Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês sejam bem e sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Bom meninas, hoje eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó, na minha parte do guarda-roupa produtinho de cabelo, maquiagem, eu vou dar uma organizada aqui, tá? Então eu resolvi gravar pra vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo de organização, já vai deixando seu like, tá bom? O like de vocês é muito importante se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, eu te vou escrever aqui embaixo, o like me ajuda demais na divulgação do canal, na divulgação do vídeo, tá bom? Então o like de vocês é muito importante e me siga também lá no Instagram, assim a gente fica pertinho uma da outra, tá bom? Então se você quer me acompanhar literalmente em tempo real, vão lá me seguir lá no Instagram, o nome tá aparecendo aqui na tabinha e o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Clica aí, você vai diretamente na página do Instagram. Vão lá meninas, me acompanha lá no Instagram, vocês também vão gostar, tá? Bom, meninas, como eu falei pra vocês, vou dar uma organizada aqui nas minhas coisas, tá bom? Então eu vou estar mostrando aí pra vocês um pouquinho. Confesso pra vocês que eu já estava mexendo aqui já, mudei de lugar, os produtos, não gostei. Eu, ah não, eu preciso de mais espaço porque o espaço do guarda-roupa tá pequeno pra mim, sabe? Mas eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Então bora lá organizar o guarda-roupa comigo, né? A minha melhor parte, que é os produtos. Então vou mostrar pra vocês, sem mais enrolação, vem acompanhar, né? Mais um videozinho aqui do canal. Então é isso, gatas. Já tá aberto aqui, aquelas mochilas ali em cima caindo. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês como que tá aqui a bagunça. Eu já limpei na parte de dentro do guarda-roupa, tá? Já tá limpinho a parte de dentro do guarda-roupa. Então é mais as coisas que agora eu preciso voltar pro lugar de antes. Mas eu vou mostrar pra vocês aonde eu queria colocar e eu não gostei porque ficou aquele ar de bagunça, sabe? O barulho, me desculpa, era o de fundo, tá? Então ficou aquele ar de bagunça, não gostei. Mas eu vou mostrar pra vocês agora onde eu tinha colocado, bora! Ó meninas, tirei todas as coisas de dentro do guarda-roupa. Coloquei aqui em cima da cama. Quase não sai, né gatas? E aí eu vou mostrar aqui, ó. Eu tinha colocado essas coisas aqui, tudo isso aqui, ali. Só que ficou muito bagunçado, meninas. Ficou uma zona no lugar de ficar bonitinho, sabe? Organizado. Não, ficou horrível, não gostei. E eu vou tirar tudo daqui. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo, meninas, estão cortando a grama aqui do condomínio, tá? Então releve o barulhinho de fundo, às vezes dá pra vocês ouvir. Então eu vou colocar minhas roupas de volta, né? Que é só isso aqui, né? Porque tem roupa ali minha, na gaveta do meu esposo. E aqui, nessa parte aqui do meio, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ui, ia cair. Aqui, ó. E ali embaixo é os quadrinhos mesmo, sabe? Que eu tirei da parede. Então eu vou voltar as coisas pra cá. Eu já passei uma paninha aqui mais cedo, né? Como eu falei pra vocês, eu já tava mexendo por aqui. Eu queria deixar minhas coisas tudo naquele lado ali. Mas eu não gostei. Então eu vou voltar pra cá tudo de novo. Então eu vou voltar tudo pra lá, né? O que era antes. E é isso. Só que antes de arrumar ali as coisas, eu vou mostrar pra vocês, tá? O que eu comprei. Comprinha que eu tava muito, 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 muito... Não é de hoje, é eu querendo comprar, tá? Olha o que eu comprei. Simplesmente comprei, 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 comprei. Ai, meu Deus, eu não tenho noção o quanto que eu queria comprar isso aqui. Juro pra vocês. Tem outra linha ali, que tá aqui do lado. Mas não é meu, tá? Tava junto. E tá junto aqui com as minhas coisas guardadas. Mas eu vou deixar... Vou colocar até uma sacolinha, porque não é meu. É da Lê, né? Da minha enteada. Então acho que as coisinhas dela tá aqui do lado. Eu vou colocar até na sacolinha, né? Pra mim lá no final de semana não levar pra ela. Mas eu vou mostrar pra vocês o que é meu, tá? O que eu comprei. Agora eu sou revendedora da Eudora, né? Mas eu me cadastrei mesmo pra comprar as coisas pra mim. Talvez eu vou pegar pra revender, mas ainda eu não sei, tá? Mas de início eu me cadastrei mesmo pra comprar os produtos pra mim com mais desconto, né? Porque o desconto é gritante. Pra você comprar como revendedora, pra você comprar uma loja física, tal, essas coisas. É, bom. Eu comprei essa linha aqui, que eu tava doida demais querendo comprar. Essa daqui é a Acelera Crescimento, ó. O shampoo, tá? E o condicionador. Quando eu for usar aqui, tá? Com vocês eu vou mostrar. Estão lacradinho ainda, não cheguei a usar. Mas eu vou gravar vídeo aqui pro canal, tá? Então é a linha Acelera Crescimento. É fios mais longo. É fios mais longo. 3cm em 2 meses. Então, vamos ver, né? O cabelinho da mãe aqui sai do lugar. Então eu comprei esse aqui, tá? E ele veio com a máscara, tá, gente? Ó. Máscara anti-quebra. Ó. Então essa aqui é a máscara. Também está lacradinha, como vocês podem ver, ó. Eu vou deixar pra abrir mesmo quando a gente for fazer vídeo juntas. Desfadeis. Gata, garota. E também comprei essa daqui. Só faltou a máscara. É que, na verdade, eu peguei o kit iniciante, né? Que veio os negócios da Leia junto, né? Que a gente comprou tudo juntas. Então veio o kit iniciante. Foi esse produtinho de cabelo, tá bom? O dela tá ali. Daí vocês vão lá no canal dela, que ela vai mostrar também pra vocês. Então vão lá se inscrever no canal da Letícia. O nome tá aqui aparecendo na telinha. Eu vou deixar dessa vez, aqui na descrição do vídeo, tá? O link do canal dela. E no primeiro comentário fixado. Porque no último vídeo eu postei. Só que daí eu não deixei o comentário fixado, né, gente? Eu vou deixar o comentário fixado aqui pra vocês. Que é mais fácil. É só clicar. Aí daí você já cai diretamente no canal dela. Se inscreve lá. Ela tá gravando de tudo por lá. Então os produtinhos que ela comprou aqui também ela vai mostrar no canal dela. Então eu não vou mostrar pra vocês, né, meninas? E abafo. Porque também não é meu, né? Pra eu estar mostrando. Mas ela vai mostrar tudo no canal dela. E vocês vão lá, hein, meninas? Vão lá conferir tudo. Aí eu peguei, meninas, também. Veio esse kit aqui. Esse aqui não veio com a máscara, tá? Infelizmente. Esse aqui é reconstrói os fios, tá bom? É recuperação total para cabelos danificados. Esse daqui, ó. Eu vou usar no meu cabelo. Vou usar no cabelo da Aninha. Que é um cabelo cacheado. E aqui é o condicionador. Daí é só falta mesmo eu pegar a máscara desse aqui, né? Vou comprar depois. Eles estão também lacradinho, tá? Eu ainda não usei nada. Deixei pausar junto com vocês. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo? Deixei pausar junto com vocês. Então, ó. Deixa aquele like para a blogueira de vocês. Incentiva. A like de vocês me incentiva demais, meninas. Juro para vocês. O like de vocês me incentiva. Os comentários. Quer dizer que eu estou gravando. E vocês estão gostando. Então me incentiva a trazer cada vez mais vídeo aqui para o canal. Se você tem alguma ideia de vídeo que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. E com certeza eu vou gravar para vocês com o maior prazer do mundo. Então é isso, meninas. Mostrei aí para vocês, né? As minhas comprinhas. Que eu queria demais comprar isso aqui. Nossa, vocês não tem noção. E agora eu vou organizar meus produtos ali no Guará Roupa. E é isso. Bora? Olha, meninas, deixei você aí. Que daí vocês conseguem ver tudo, tá? Eu vou primeiro colocar minhas roupas aqui mesmo. Aqui na parte dentro. Nessa parte de guarda-roupa é onde estava antes. Eu tirei mais cedo, né? As coisas. Mas eu não gostei. Então eu vou voltar tudo para cá novamente. Tem algumas roupas aqui no cabide, tá? Mas a maioria das roupas estão aqui na minha gaveta. Quem viu o outro vídeo que eu postei aí mostrando? Sabe onde que está. Mas está tudo aqui na gaveta. E agora, essas coisas para não ficar amassando o bojo, sabe? Então eu preferi deixar tudo mesmo na gaveta. Bem, eu só porque já está dobrada, né, meninas? Então é mais fácil. Só jogar de volta ali e está ótimo. Vou deixar aqui. E é isso. Não tem muita coisa para fazer, não. Ó, já coloquei tudo. Estava já dobrada, né? Não tinha muita coisa para fazer. Só aquelas mochilas que estão ali em cima. Não estou gostando muito, mas... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.